E aí galera, beleza? Esse é o Fosfaleo Fatales, trazem aqui pra vocês de volta ao Gaming Crack, Membros of the Azur. Ok, então, vamos continuar aqui nossa missão, aqui nossas missões, né? Temos várias missões aí pra estar completando. A ótima que a gente tá tentando fazer aqui é essa daqui, ó, dos fracos mágicos lá no pântano, né? No pântano de viga. Vamos voltar lá. E tentar pegar esse, preencher esses frascos, né? Preencher esses frascoszinhos. Completamos algumas missões de treinamento. Vamos voltar lá no pântano. Eu acho que o pântano tem um teleporte, né? Não tem? Galera, já vai deixando o like, beleza? Se inscrevendo no canal. Compartilhando com amiguinhos e amiguinhas. Twitter, Facebook, Whatsapp, Twitch, Tinder e outras fontes. Deixa eu ver... Pântano de viga. É, tem um... É verdade, eu parei naquele... Naquele teleporte ali, né? Vamos voltar lá no pântano. Demorei pra achar aquele teleporte ali, hein? Quase morri ainda. O cara já tava vindo pra arrancar minha cabeça fora. Pra conseguir pegar o teleporte aqui. É isso aí, meus amigos. Vamos em busca aqui do... Dos frascos, né? Da poção braba aqui. O cara é ali em cima. Vamos continuar aqui, ver o que tem aqui na frente. Ah, tem um save point aqui, ó. Poção aqui tá cheia. Dois pontos. Temos save point aqui. Já atingimos as três horas, né? Já não abre a conquista, mas de... Finalizar o game três horas. Tem mais um... Mentira! Isso tomou uma porradinha ainda. Cadê aquele doido? Vamos ver se vai ser mais recente. Aguenta só mais um pouquinho o Arara. Estamos quase encontrando a nossa irmãzinha. Vamos ver. Eu vou morrer, mano. Cara chato, Joe. Morre! Quase morri, mano. Tem que voltar lá pra... Pra poder recuperar a vida, mano. Vou voltar lá na vila, lá. É engraçado. Eu descobri o acampamento do Pássaro do Corvo e não abri a conquista do Pássaro do Corvo. Não sei se tá bugado. Não sei se tem que terminar as missões todinhas de todo mundo. Não sei se tem que sair daqui primeiro. Olha lá, mano. Não vai aumentar não as vidas, cara. Quatro vidinhos pra passar tudo. É... É embaçado, hein? Tem que aquecer, né, galera? Chegando pra jogar no outro dia aqui. Vamos caderno aquela aquecida mesmo. Ah, agora temos o ataque carregado, né? Temos o ataque carregado. Vamos lá no pântano. Esse pântano também é uma treta, velho. Tá tretinho esse pântano. Esses... Esses fantasmas aí, mano. Esses arqueiros fantasmas são... Ele e o morceguinho são os dois piores, mano. Ele e o morceguinho são os dois piores. E tira, mano. O que não tá acontecendo com os bichinhos? Teve uma atualização e os caras viram o Jirai agora? O que que é? O que que é? Tá vendo? Tem um... Coisa vermelha ali, ó. Acho que vem lá de cima. Ah, vem lá de cima. Entendi. Bolsa cheia. Tchau. Nosssssssssssssss Ah, ali ó, ali eu acho que é onde é a missão, igualzinho na foto Essa porta aqui não abre E descer Se não podemos subir, vamos descer Ali a gente tem as missões, ó Está funcionando Opa! Maliuco! Um de três, frasco de referência de líquido volátil Aí, ó Pegamos um Pegamos um e tem um lá em cima agora também, né? Minha bolsa está cheia Minha bolsa está cheia Vamos aproveitar, né, que está tudo cheio bonitinho aqui, ó, o Matheus Carinha ali embaixo Vamos lá, aquele jogo salvo aqui Olha lá, está vendo? Chocinho apareceu lá Nosso amigo, corvo ou fantasma? Aparece aqui para você tomar uma lapada na cabeça? Vamos lá, uma lapada na cabeça dele, ele vai ver Eita, quase eu caí, mano Eita, quase eu caí, mano Calma aí Tá, temos um pequeno... Eita, lasqueira Que susto, mano Ah, olha quem temos lá Eu acho que daqui Eu acho que não é assim, né? Mas, beleza Oh, maravilha Eita Um pouquinho ali no Um pouquinho ali no espinho Vamos chegar aqui Eu só dei a volta? Sério? Eu só dei a volta Eu só dei a volta Ele é agarrado Está ok Deixa eu ver Acho que ele tem que refletir ali E aí Girando, 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 girando Caraca, jogo Olha, ele só reflete Olha, ele não reflete Acho que aqui vai agora Aí, olha O negócio não vai voltar para lá, não? Que coisa bonita, hein? Eita Acho que o carinha voltou Da onde? Não vai voltar para lá, não vai voltar para lá, não vai voltar para lá Estou morrendo Estou morrendo Nossa cheia Deixa eu ver, vamos comer Tem uma porta ali que não vai abrir, certeza Vou te matar, Fih Desce o que vai de novo Ah, tô com medo, né? Desce aqui Desce o que vai de novo Morre Deixa eu ver, peguei esse negócio aqui Depois de preparada Caramba, levei uma mãozada ainda, que isso? Ah, conseguimos o segundo frasco Conseguimos o segundo frasco Tome! Tome, otário Toma na cachuleta Vai ficar ligeiro Não tem nem como passar Oh, trairá, gente da bexiga É uma trairagem da peste, né, mano? É uma trairagem esse jogo, mano Você tá mexendo no bagulho e aparece um fantasma, mano Dá licença, mano Cadê meus pontos de vida? Não vai recuperar, não? Ué Ué, vai recuperar Cadê o outro? Nossa, que lerdeza, mano, pra recuperar, velho Toda vez que vou mexer ali vai aparecer um, aí é de brincadeira, né, vida infinita Ai 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 Parece? Hmm. Ah! Um... Sai daí Deixa o chato Olha, encontramos ela Encontramos ela Finalmente minha maguinha predileta Missão cumprida, oráculo perdido Ae, seu lume fez falta Caramba Agora vamos atrás do raio Nova missão, gueto pela luz Usar o faro daqui agora Nossa amiga dara, moleque Dá pra usar aí, ó Ele não fica seguindo nós, tá vendo? Não serve o ponte Não serve o ponte Pronto Beleza, estamos aqui com a nossa maninha Temos a missão agora de encontrar o Raidel Nosso amigo Raidel Nosso irmãozinho Raidel, né? Tem uma alavanquinha ali, ó E agora eu vou poder voltar com ela Que tem alguns lugares pra explorar Parece que esse dispositivo precisa de um certo objeto para abrir o portão Nova missão Uma saída Encontrar o item que abre o portão do pântano Vou ter que voltar lá pra trás, ó Tem que voltar lá pra trás Porque eu preciso da ajuda dela Temos algumas missões aqui, ó Ainda Temos que pegar mais um frascozinho Deixa eu ver como é que é a missão do Pegada pela luz, ó Então temos que encontrar um objeto que abra isso daqui Ok Vamos voltar Vamos voltar Vamos voltar É uma coisa aqui, ó Era bom que tivesse um comando pra ele andar junto, né? Ah lá Vou ter um comando pra ele andar junto Ah, até lá segue, ó Ah, até lá Ah, até lá Ah, até lá Vamos voltar Ah, ela tem inventário também, ó Caramba, e lá tem uma... Que droga Olha, eu já fiz tudo Ali não dá pra passar Vou controlar os dois agora Vamos lá Passando Acho que dá pra subir por aqui, ó Ah, é... aqui em cima... eu vou sair na parte de cima, acho que tem o... Tá vendo? Olha lá, ó Olha lá, ó Sobeu lá pra cima E passando estreito Não tenho como passar Ixi Ué, e agora? Vamos passar, então Acho que ele que vai... Aqui, ó Pegar alguma coisa Ah, inventário dá cheio Ah, inventário dá cheio Pegar uma pera de amolar, né? Ixi, e agora? Bom, esse não é o item Será que esse é o item que ela precisa? Ah, tem que tomar um... Pedra de amolar Para a resistência, concede mais dano ao fio? Despa, temporariamente Tá aí agora Ai, será que você não consegue passar, mano? O que pode ser agora, mano? Eu vou encontrar o item, mano? O que? Agora ferrou, mano O que é isso? Ali eu saio no save punch de novo, certo? Caraca, mano E agora, velhinho? O que faremos? Vai ser por aqui, ó Ah, tá Ah, sim Agora sim Ah, sim Ah, sim Ah, falei, caramba, vai ser por onde? Pior que tem um negócio lá por cima, né, cara? Para pegar o... Ou não Ah, acho que eu vi essa imagem no... Acho que eu vi essa imagem na foto do... Tem que preparar esse negócio aqui Tá ok, vamos lá para os códigos mirabolantes Vamos para os códigos mirabolantes Tá, vamos limitar aqui, então o negócio vai lá para baixo Nossa, eu posso movimentar aquele ali, deixa eu ver Ah, tá... Ah, tá... Ah, beleza Ah, beleza Ah, tá... Vamos ver... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? É meio ruim de controlar isso aqui Deixa eu ver, eu acho que isso aqui vai refletir Deixa eu ver Não, ali não é, que se não ali não chega Não, ali não, ali não Pode estar nele aqui Tá quase Consegui Só desse jeitão aí que fica Tem que ficar segurando aqui E ela vai sozinha Ela vai sozinha Olha lá o outro frasco Brasileiro chacano Ajuda a concentrar a mana para desferir Um ataque carregado Olha Pegamos o bracelho Até que está no canal nova para ela Aí sim Pulando também Ela solta Agora se a gente arcano Hoje ele precisava de um reservatório especial Oita Eita Olha o tanto Eita 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 Tchau, tchau. Tchau, agora passar com ele ali, mano... Passar com ele ali que é o... Que é o negócio. Vamos refletir aquela luz ali, mano... Acho que primeiro tem que resolver esse de baixo, depois resolver de cima. Acho que ele resolveu de baixo, depois eu resolvi de cima. Tchau, tchau. 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 Cara... Não estou vendo sentido isso daqui, mano. Ah! Ah, tá, ó. Pronto, acho que ali dá pra ajustar esse daqui primeiro, ó. Pronto. Agora eu vou lá de cima. Tinha que ajustar o de baixo primeiro. Agora aqui, ó. Pronto. Tá, ó. Pronto. 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 Pronto, agora sim Agora eu deixo ela aqui E vou com ele lá Agora eu deixo ela aqui E vou com ele lá Aí eu pego o frasco Pego o óleozinho lá embaixo Entendeu? Olha lá, coloco o frasco Aí eu aciono Sai daí, duvido Sempre aparece um bichinho aqui, né? Aí, ó, 3 barra 3 Frasco armado com o repleto de líquido Do volátil Beleza, conseguimos o terceiro Negocinho Agora a gente tem que sair daqui Agora temos que sair daqui Beleza Agora tem que resolver pra esse lado aqui, ó E agora concluímos aqui Concluímos Beleza Beleza, 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 beleza Calma, agora a gente tem que voltar Ah, a gente tem que fazer isso daqui, né? Ah, tá Porque com ela ficou zero frasco Eu falei, ué, peguei os frascos aí Com ela, tá zero frasco Ah lá, com ela, ó Fica zerado, ó Olha lá Zeradinho os frascos, tá vendo? Bom, tenta resolver essa parte aqui de baixo agora Estoura um ponto de vida É, a questão aqui é o seguinte Eu acho que não tem luz aqui não, véi Ah, na verdade você é a luz, né? Você é a luz, meu jovem Olha lá Que coisa bonita Olha que coisa bonita Eu acho que vou ter que jogar ali primeiro Pra movimentar aquele ali pra não poder chegar lá Ah, não, né? Bom, ali não pega Será que é o reflete ali? Aqui é o limite, ó Eu acho que tem que vir com ela Mas tem que vir com ela É, os puzzlezinhos estão pegando pesado aqui com nós, galerinha Ela não vai chegar ali, véi Ela não vai chegar ali, mano Não é que ela chegou? Tá, poxa Ela chegou, Joe Ela chegou, quem diria, hein? Jogo save Jogo save Ah, agora Tá, agora é só ficar mexendo ali E a outra, vai pra onde? Cara, isso é muito esquisito Que da hora Eu acho que eu posso pular ali Ah, é verdade Eu acho que eu posso pular ali Agora eu não entendo pra que que serve aquele ali, ó Calma aí Se eu fazer assim Aí eu largo ele E mexo só isso de baixo E reflito ali, ó Eu pego, subo ali E aperto aqui Ah, subo do nadinho Aprendemos, aprendemos, aprendemos Só que agora tem que sair daqui com a menininha Por isso que ela deixa aqui Um negócio permanente Nossa, mano Mexer isso aqui na lógica é horrível Então tem que deixar ela aqui Talvez tinha que fazer isso, né? Ah-ha Oh-ho Zeradinho, zeradinho, zeradinho Meus jovens Beleza Pode vir pra cá, maninha Aí, ó Tá, beleza, mas E agora? Ah, tá Aqui eu entrar Só entrar agora Ih, mas tá fechado Ah-ha Ela vem e ele não foi Não pode sim Pela A A A A A A A A A Tchau, tchau. 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 A florzinha dela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ali em cima, aqui embaixo Isso deve abrir a porta Da saída do pântano, né Agora, onde é essa porta? Eis a questão Vou preparar aqui uma receitinha Vamos ver se dá alguma coisa Deu uma florzinha Deu um Vou pegar com ela Crepe de Kadima Crepe de Kadima Então tem dois, tem um ponto de vida Ele tem Vou fazer mais um Combinação Combinação Vou pegar com ela Três pontos de vida E tem mais um pouquinho Mediante saída do pântano Agora, onde é a saída do pântano? Eita Nasgueira Aquela não passa E voltamos na estaca zero Eu lembro que precisava de uma peça Pra sair Ali não é Aqui também não é Engraçado que ela não passa pela porta Ela não passa por aqui Que esquisito Você está entendendo? Ela não passa ali Caraca, velho Eita Falta Quem? Eita A Mexa A A A A A A A A A CIDADE NO BRASIL 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 Sai daqui, é morseguinho. Olha que da hora, mano. Alguma coisa pra lá? Vixe, tem um... Donadinho pra lá. Ah, sabia que ele tá quebrado. Você acha que ele tá fácil assim? Sabia que ele ia estar quebrado. É claro que isso vai estar quebrado. É claro que ele está quebrado. É claro que ele está quebrado. Não, não. Não, não. 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 Matei os dois. Abrando dificuldade, mas o Mateus 2? Não? Só na magia Só na magia Eita, que louco, velho Quando eu quero que ele venha, ele não vem Vai ter que gastar um ponto de vida Deixa um pouco pra mim aí, Andara Nossa, nem uma vidinha Só tem uns morcegotes chatos Eita 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 Eu acho que vai ficar fixo isso daqui Oh, caramba Vou apertar o Y Cacete Às vezes o controle É meio que atrapalha Ah, você tem que apertar duas vezes Olha lá Ainda tem um morcego maldito Olha lá Tem um morcego maldito ainda Eita 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 Eu queria um vidinho aqui, cara. Eu sei que eu já saí, mas... Falar com o carinha tudo de novo. Vamos lá, vamos lá. Soltou de novo. Quebrado. Aquela puxou lá a banquinha, né, pra ele. Quebrado. O carinha ali embaixo voltou, mano. Quebrado. 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 a mãozada ainda é aquele momento que você fala não chega por hoje já fez três games 12 gameplay cara chega por hoje né o e aí e não e aí 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 preparar algumas coisinhas O morceguinho maldito é esse, velho. Olha lá. Ih, mano. Esse morceguinho é um filha da... Olha, mano. Cacete, velho. Que morcego do inferno, cara. Puta. Só que faltava aparecer um de... Acho de um... Eita lasqueira. Tipo, aí, inferno. Dando raiva, sabe, mano? O morceguinho do mundo é um cacete, velho. Tomar no topo. Chaco do inferno. Agora tem um filha da puta ali também. Eu acho que ele tem que subir aqui. Eu acho que ele tem que subir aqui. Bule de ouro. Delicado, acabamento tipo de quinara. Deve valer bastante. Ah, até que vem um item pra vender. Pegamos aí um bule de ouro. Segurar de novo. Segurar de novo. Ah, pareceu de novo besta. É, sim. Correu, né? Tem dois, mano. Tem dois, mano. Falta um ainda. Falta um. Então uma pancada saiu fora. Aí lá. Falta uma pancadinha saiu fora. Sua. 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 Ah, agora sim. Cheguei amanhã. Cheguei amanhã. Cheguei amanhã. Cheguei amanhã. Cheguei amanhã. Cheguei amanhã. É a saída. Deixa eu ver se não tem o CV Point ali. Deixa eu ver se não tem o CV Point. Esse cara é muito chato, mano. É morceguinho, então? Nossa Senhora. A biblioteca, cara. A vila. Lol, a vila. Caramba, saí na vila, mano. Eu vi o companheiro explorador chegando. Caramba, saí na vila, cara. Vamos conseguir assistir livro. Naquela estante velha lá. Você pode dar uma olhada também. Caramba, mano. Treta essa tretinha, mano. Tio de puzzle, cara. Ele usa um pés na cabeça. Eu quero ver se me mostrei. Ter o plano é metade do sucesso Exatamente Tem que ir lá falar e puxar a menininha agora Temos que puxar, puxar a Adara Nossa irmãzinha Adara Tem alguma coisa aqui Caramba, eu seguro a respiração bem pra caramba Caraca Olha mano, o que tem ali Agora como é que eu pego aquilo Aham Olha só o que descobrimos O que tá na esquerda Certo Mercador Quem é que veio? Estranho 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 Mel Damos Mel Damos Mel Damos, né? Eu posso te mostrar o vídeo legais que a gente encontrou por aí Vamos ver o que você tem de bom aí pra nós Temos aí o Codes Os Corinis Eu comprei isso, né? Eu comprei isso já O Elixir Grande Cora 5 pontos de vida? Ah, então quer dizer que passa e mais pontinhos, hein? Cora 5 pontos Elixir Corinis Cora 5 pontos Pergamei o Amplificador Não vou querer nada não Olha a agulhote Agora como é que pega aquilo? Ai, cacete Aí, ó Flor de Azul Tentamos a Flor de Azul Flor rara com facilidade de cura Beleza, descobrimos aqui o nosso mercador Pegamos aqui o pauzinho Chego Bora sair daqui Tomou Tomou ele na tarraqueta Nossa, aquele cara tá ali, velho Aê Consegui Consegui Vou gravar depois Eu volto aqui E vejo o que tem ali embaixo Residei de menos Importante Gravar O vídeo tá aberto Aqui é a biblioteca Cheguei Ah, moleque Consegui resgatar e voltar pro acampamento Até o bosco do Darian Olha, tem um pokémon aqui, ó Vou terminar os três Pra ver se dá alguma coisa Bolinho de Ridge Essa era dois pontos de vida Fruta Isso aqui é pra vender E dois pontos Uma folha de propriedade de cura Uma folha de propriedade de cura Ela tem que incomodar tudo Tem que incomodar ele Tudo tem que incomodar ele Restourar a vida Vida restaurada Ah, o cara levantou Depois eu falo com ele Deixa eu gravar aqui logo Aê, jogo salvo Beleza, galera Conseguimos aqui completar a quest Conseguimos sair daquele pântano Tem uma partezinha lá no finalzinho ali Que a gente vai descobrir ainda O que que tem lá Se tem alguma coisa importante Beleza E finalizamos aqui Vamos ver o que tá acontecendo aqui na vila Entregar as cordas Os mantimentos ali Pro nosso construtor, né E é isso aí Espero que tenham gostado aí do vídeo Se gostou deixa aqui like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Fui Tchau